Para o Superior Tribunal de Justiça, lites consórcio não é necessário em ação demolitória que não afeta direito de propriedade do terceiro. A terceira turma do STJ confirmou decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que em ação para demolição de obra em desacordo com a legislação, considerou desnecessária a formação de lites consórcio passivo entre todos os proprietários do imóvel. O caso teve origem em ação demolitória ajuizada por vizinhos contra a construção de um terraço com churrasqueira e espaço para festas em um imóvel no Distrito Federal. A obra, sem alvará ou autorização da administração pública, não respeitou a distância mínima de afastamento lateral entre as construções, imposta pelo Código Civil, e possibilitava que do terraço fosse visto o interior da casa do vizinho. A sentença, confirmada pelo TJDFT, determinou que a obra irregular fosse demolida e fixou indenização por danos morais no valor de 15 mil reais. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial do casal réu na ação demolitória, bem como do coproprietário do imóvel, que na condição de terceiro interessado, sustentou a necessidade de formação de lites consórcio passivo em ação real demolitória. Para o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o coproprietário sofrerá os efeitos da sentença de demolir as benfeitorias erguidas ilicitamente, o que não é suficiente para caracterizar o lites consórcio necessário porque o direito de propriedade permanecerá intocado.